Música Oi crianças, eu sou a professora Gigi Artes e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da história de uma artista muito especial. Vocês já ouviram falar na pintora Dijanira? Não? Então hoje a conhecerão. Dijanira é uma pintora que nasceu aqui em Alvaré. Cresceu na fazenda brincando com os animais e ajudando nos afazeres da casa e da roça. Era uma criança que adorava ajudar o próximo e ouvir música que sua família adotiva tocava. Foi uma menina que se encantava com as imagens da capela que frequentava com a sua avó desenhista e com as cores das festas populares aqui da nossa região. Quando já mocinha, trabalhou muito em vários lugares para se manter e foi morar no Rio de Janeiro. Mas sabe, crianças, Dijanira ficou muito doentinha com tuberculose, a ponto de ser internada. Mas não se entregou. Na cama do hospital, olhando para uma cruz na parede, criou forças para se curar e começar a pintar tudo o que achava lindo. E ao se recuperar, montou uma pensão, fez amizade com outros artistas e participou de várias exposições de arte aqui no Brasil e em outros países. Desde então, Dijanira pintava tudo o que alegrava seu coração. Peixes, casas, futebol, circo, índios, paisagens, pedreiros, serradores, feirantes e tudo que via ao seu redor. Dijanira casou-se, porém não pôde ter filhos. Sendo assim, ela ajudava vários orfanatos e seus olhinhos brilhavam ao ver as crianças brincando alegres. As crianças realmente tocavam o coração da Dijanira. E foi assim que Dijanira fez sua trajetória de vida, desenhando e pintando as belezas da nossa cultura. Mesmo passando por tanto sofrimento, sempre olhava para o mundo com amor e eternizava esse olhar em suas telas. E com todo esse carinho em suas pinceladas, conquistou muitos prêmios de arte e hoje é conhecida e admirada pelo mundo todo. Sofrida, vivida, guerreira, coragem a vida inteira, as mãos, os pincéis descobertas, milagres, as portas abertas, divina menina, senhora, pintando, rompendo a aurora. E aí, crianças, gostaram de conhecer Dijanira? Eu espero que sim. Um beijo e até a próxima. Miradmira a beleza da vida nas cores de Dijanira. Virai, revire, revela os nossos amores de Dijanira. Miradmira a beleza da vida nas cores de Dijanira. Virai, revire, revela os nossos amores de Dijanira. Obrigado.